What you know about rolling down in the deep When your brain goes numb You can call them into freeze When these people talk too much Put it all in slow motion Caralho, Nicole, eu pensei que você selecionava mais os seus companheiros Que? Eu fiquei sabendo que você ia O que você tá fazendo aí, Grimuzinha? Enchendo meu saco Só pode Pra vocês pierem ser boza Enchendo seu saco e esvaziando o meu É ridículo Tô brincando, calma Eu tava aqui, ela fica mandando mensagem Tá onde, amor? Eu vou te falar Eu vou te falar Eu posso pegar a conversa? Ele que mandou mensagem Carioca Não, pô, é porque tem que fazer É porque tem que fazer isso Eu botei uma esparacinha O dedo feio na pôrra, minha Já viu, já viu, cara? Tava filmado aqui nesse... Você ama, pô, você gosta Já viu esse? Olha, ela tá se aconfetando Você aproveitando o quê? Olha essa verruga na cara dele Eu botei um estrago, eu botei um estrago Só que ele é um pescozinho pra dormir feliz Mentira! Aí ela respondeu Eu tô indo aí Mentira! O cara quer que eu me mostre? Mentira! Ah, pô, eu vou me mostrar O que é que eu mostro? Não, filhinha Enchendo meu saco? Desce pra lá, desce E aí, tô querendo Você perde a marrinha quando me vê, irmão Você perde a marrinha É, eu vou te ver Pera marrinha de carioca Ah, verdade, isso aqui é tudo uma amizade Não, é tudo uma amizade? Amizade, amizade o quê? É, tudo uma amizade Mas aí meus amigos eu não como, não Olha o dedo laranja dela não Que? Meus amigos eu não como, viu? Unha laranja dela Laranja vincente Meus amigos eu não penetro, viu? Que? Meus amigos eu não penetro, não Caralho, viado, esses espinhos Por que que cresceu ela, mano? Hã? Cara, ele tá achando isso o máximo Ele tá filmando isso aí Como se tivesse as bonitas A gente dá la lojenta Tá não, mano Tá ridículo Você não pensou cê beijando minha boca Escorrendo óleo assim na sua boca Você gosta? Ai, que nojo Sai Deixa eu estourar isso Deixa eu estourar isso Eu gosto de ficar com ela na hora que ela Me fode Mentira Ela fala carinha ok Mentira Vai Ele tá zoando O nego vai achar que eu tô ficando com essa praga mesmo Tá ficando Não tá ficando com você nada O nego vai achar Tá ficando pô Tá metendo na pronta Não, mas eu vi um beijinho Que beijinho Foi Nicolô, Jesus O nego chegou aqui Eu tava prestes a fazer o chupisco Mentira Ridículo Olha com as coisas que cê tá falando Chupisco Você sabe o que é chupisco? Sei Eu hein Entendeu? Todo lugar Foi o que eu tava dizendo Eu vim aqui pra salvar essa cara dele Ele trouxe um negócio pra passar nessa cara dele Cê bosa Toda preocupadinha comigo Cê bosa não Nojento Toda preocupadinha Ô, vou tá com espinho Vou levar um protetor Mentira, gente Se eu mostrar aqui a situação A gente sentando a ver um tapinha Qual é, Mané? Qual é, Mané? Qual é, Mané? Tá me machucando Liguei pra machucar, porra Mano, que ridículo Cadê a conversa desse viado aqui? Que conversa? Vou mostrar Ah, você me enchendo o saco Enchendo o lugar Tô fregando o negócio desse Enchendo o meu saco Ó, ela gosta Olha como ele é Um viadinho Ó, é, tu ama Tu gosta Ó a cara dela, ela apaixonada, entendeu? Começou pra encher pra passar no meu rosto Isso como que só desgraça Uma dispensável E deve ser ficando com essa cara, porra Tô vendo aqui que ela tá O que vocês tão fazendo junto aí no sofá Cheguei aqui, tomaram um susto Eu vim aqui Boa, né, Mané? Ainda tá fadendo Mas eu vou explanar ela Ainda tá fadendo Cremozinho Chegou Só simbolo caramelizado Cremozinho Deixa eu falar Isso não, peito porra Cremozinho Fiquei sabendo Mandaram... Deixa eu falar aqui Você vai ficar bravo agora Tudo que acontece na mansão eu sei Sabe disso Chegou até a minha jurisdição Que a Nicole Que a Nicole Jurisdição de quem? Jurisdição Que que é jurisdição? Chegou até na minha Na minha Na sua pessoa do seu conhecimento E a Nicole Tava enrolada com o MC na garagem MC na garagem? É Abraçando Não, mas eu fico Não, calma Eu só agarrando com os MCs Dando um cheirinho no cangote Um beijinho Não, eu fico abraçando todo mundo Aí que às vezes você gosta do MC? Não, eu sou amigona dos MC todos Pode falar Eu fico assim com a NT Eu fico assim com o velho Me falaram Mandaram Pode filmar aí Pode fazer o que quiser Eu fico agarradão com o meu Fico abraçando toda hora Chico É, entendeu? E aí? Carada, caradinha Prova gira Esse aqui Esse aqui Outro rolê que teve Ele deu em cima de todas Não Entendeu? Eu dei em cima de todas Pra você ver com nenhum inquérito Mentira Ele pegou alguém Eu tô jogando pra tua cara assim Ele pegou alguém lá? Pegou Chegou aqui Ele pegou na minha frente Ah, peraí Deixa ela falar agora Joga Deixa ela falar Joga na bunda na minha cara Vou explorar Vou ficar olhando Eita Eita Tá jogando na minha cara Eu vou olhar mesmo Qual é? Deixa eu contar Esse aqui Conta Foi no rolê Deixa ela contar Não aconteceu nada não Calma na boca Foi o rolê inteiro As meninas rendendo pra ele Fazendo 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 Ai que serbozo Fazendo Fazendo o bom samaritano Aí chegou aqui O moço de quem? Bom samaritano Já vai samaritânia Conhece né? Evangélico? Não Eu queria ainda Mas não sei Essa palavra não Diga pra mim que é samaritânia Estou contando aqui Depois leia a bíblia Aí ele foi Chegou aqui Calma na boca cara Deixa eu falar Tô curioso agora também Nossa chato Vamos ver se já A notícia chegou já na mansão Aí ele foi Chegou aqui como Não peguei ninguém Passou outro dia Vi que dormiu Quem dormiu? Quem dormiu aí cremozinho? Essa eu tenho Eu tenho suposições Mentiroso Mas suposições Achei o outro dia Ele é cheio de gracinha pra mim Olha Sai Primeiro que eu já não vou ficar com essa plaga né Segundo que ele vai cheio de graça pra cima de mim Aí eu falei assim É Pela boca Deixa eu falar Você dormiu com quem cremo? Tô curioso o cremozinho Não vim com ninguém Aí eu fui Não tem calma ninguém Aí eu fui Não tem calma Não tem calma Eu prometi que você não pegou ninguém Você tá aí Ele foi na minha cara e ele Peguei Aí eu comeu Aí ele Não Mas eu queria Mentiroso Falou Falou Enganando a medida Você não falou isso Eu não comi ninguém mesmo não, Toru Você tá botando palavras na minha boca Ué, realmente Acabei de falar que você não comeu Você falou que você queria Toru fazendo o que eu comi Toru, tá dizendo o que eu comi Eu não comi, não penetrei Penetrou Você sabe, você tem prova de Alguém sabe É mentira, amor Ele acordou o cara É mentira essa Para de ficar chupando essa boca Que você vai dar uma assada Nessa espinha cebosa Que tu tem aí Ih, caramba Vamos lá O cremozinho É um cara muito bonito Muito lindo Muito elegante O que as meninas vê nele? O que você acha? Gente, ninguém vê nada nele Quem tá vendo É porque É a real lição É porque tu tá gostando de mim Tá gostando de mim Tá gostando de mim Acerta O problema O problema O problema Cala a boca Eu vou botar a camisa escondida E pra tu ver Ela ué Tá bom Tá bom Tá quieto Olha só O problema da mansão maromba É que tipo assim Aqui as meninas não podem pegar ninguém Então eles botam qualquer coisa aqui na mansão Aí todo mundo quer pegar Aí o que acontece Sobra isso aqui, ó Ele é o único que pode pegar as meninas Tá liberado aí, filhomzinho? Tá liberado? E aí? Eu vejo ninguém que pegou na bala Eu tô liberado, amor Eu tô liberado, amor Eu tô liberado É a vida Pode pegar Pode Conta as meninas Você já viu o cremezinho pegando aí? Ninho Olha Seja sincera Mas a fofoca rola Seja sincera, Nicola Você já viu o beijando quantas bocas aqui além da sua? Da minha, caralho Eu, hein? Diz? Diz? Você já viu o beijando alguém? Ficando com alguém? Dendo a leidade de alguém? Eu não vi Então pronto Seja sincera Bota na sandra Eu não sou essas pessoas que vocês pensam que é A outra deu até um chupiche em você e você contou pra todo mundo Eita, chupiche por onde? Você sabe quem? Eita, fala aí É Olha, o povo pensa que aquele mozinho é comedor demais, tá comendo aquela Primeiramente ela não tem respeito, não com ninguém, não fica com ninguém Gente, você É uma falsa imagem que tão criando minha, eu não gosto nem de mulher As meninas ficam todas sedentas sem poder pegar ninguém na mansão Aí pegam Elas gostam, elas veem a imagem Elas veem essa fotinha aqui, ó Aí pegam qualquer coisa, entendeu? Aí é o que sobra Qualquer coisa não Qualquer coisa não Porque a linguiça é perdigão, viu? Aí você dá bota de capa dessa merda A linguiça é perdigão, não é qualquer coisa não, viu? Aí vai ficar nessa aí, entendeu? Não faz que nem eu Sai da mansão pra pegar outra pessoa Entendeu? É, entendeu? E fazer isso? Ou ficar pegando gente feia assim? Troco de nada? Pia Troco de nada Ela gosta, ela ama, ela ama É demais Chegou aqui naquele retorno junto Se cobrindo com um lençol Ela começou só a pegar na bambu Ficava, né? Não é assim, não Primeiro em conta você já quer sexo Gente, eu tô falando sério Não é verdade Pela minha mãe Eu tô jurando Olha Pegou na ponta do cremozinho? Pela sua mãe Olha o que você tá falando Jura aí Você fez um macaquinho assim, viu? Eu fiz um macaquinho Você fez um macaquinho Você fez um gorilazinho, viu? O que que é um gorilazinho? Só fazer aqui, olha Eu espero que a sua mãe esteja bem nesse momento Como que é, cremozinho? Um gorilazinho Você fez um macaquinho Ah, ah, ah É um macaquinhozinho que você fez Olha a cara bela Fez, eu Não fiz nada, gente Fiz um macaquinho Você fez um mok Você fez um mok O que é? E hoje, cremozinho? Vai ficar dormindo? Hoje eu tô indo embora pra Sumaré Eu achei assim Eu tô perguntando a mim Galera, hoje é que dia? Sexta-feira, sabadão Vai ter baile Sumaré Amanhã, né? Baile da mansão Vai gostar quando hoje é esse vídeo? Baile da mansão Agora eu acho que era só Olha aqui, acho que eu falo que o maca Igual a pre-agarrada em mim Trocou seu maca? Troquei, né, irmão? Trocou não Ó, tem ó Vou mostrar as mensagens aqui, pai Ó, não É doido aí Você acha que eu sou criminoso fino, né, meu? Eu vou deixar pra A bichinha vem pra... Esquelético Esquelético, ó Esquelético Vai ter baile da mansão Sumaré Filma tu, pai Vou deixar... Cremozinho Vou deixar a descrição, tamo junto Vem, alguém pede pra ele te... Em breve, em breve, baile da mansão no Nordeste Pede pra ele te... Em breve... Outra coisa também, pai O... Stand-up Cremozinho A gente clara pro Cremozinho vai se lançar daí O Torugo vai tá fazendo participação de um show também Levando motivacional pra galera Eu acho que é o negócio mais esperado do mundo Todo mundo chega Cremozinho, você tem que contar essas histórias no palco, irmão Tem que contar essas histórias no palco Entendeu? Mas tipo... Né, amor? Não consigo nem focar em você Só essa espinha Cremozinho É nebrosa que tu tem na tua cara Cremozinho da porra, viado Quando engancha no clitoral Quando engancha na pepeca, ela se coloca Qual foi a última vez esse Cremozinho que você fez? Como? Fazem... Mentiroso Mentiroso Se não foi ontem, foi anteontem Porque ontem você saiu Que ontem? Eu fui... Achei o show do Whinders É, e daí? E lá não tem mulher Sim, eu ia comer o Whinders Não, e lá não tem mulher O teatro é o maior cara Mas nem pra merga fazer um chupice no teatro E você não... Mas você mandou foto de um hotel Tava com o arlandinho, pô Mentira Tava com o arlandinho no quarto dele Do arlandinho E anteontem? Antes de ontem 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 Oi Com quem? Você não tava comigo, menino? Tchau Tchau